Colegas parlamentares, quem nos acompanha pela TV Câmara e pelas redes sociais. Lula não pode ter mais um julgamento de exceção. Ontem o Supremo Tribunal Federal fez um debate se deveria ou não o pleno do Supremo analisar a decisão do ministro Fachin que anulou os processos do presidente Lula por estarem no juízo errado. Ou seja, Lula não poderia ser julgado por Sérgio Moro na Justiça Federal de Curitiba. Bom, em relação ao debate eu quero ressaltar aqui a fala corajosa, lúcida e coerente do ministro Lewandowski que fez uma pergunta simples, singular. Tem milhares de processos de habeas corpus. Justamente o de Lula é que vem para o pleno do Supremo? Pois é, essa simples pergunta do ministro Lewandowski mostra como os processos de Lula são tratados, como Lula é tratado. Aliás, o ministro também ressaltou que o processo de Lula tem foto e nome na capa e não o número como deveria ser e como deveria ter o que ocorre com os demais processos. Eu espero sinceramente que o plenário do Supremo mantenha as decisões já dadas pelo ministro Fachin e pela segunda turma do Supremo que começaram a resgatar a credibilidade do judiciário brasileiro e resgataram os direitos de Lula, mostrando que o juízo era incompetente e o juiz era parcial. Portanto, julgou Lula tendo lado no processo. Obrigado. Obrigado.